Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious, e hoje caras, vamos continuar a nossa série de Dragon Quest VIII, a jornada do rei amaldiçoado. Agora aqui, chegamos na parte final do jogo propriamente dita, certo? Se a gente quisesse ir lá para a última dungeon, a gente já poderia seguir, contudo, algumas coisas extras para a gente estar resolvendo. Inclusive, caras, no finalzinho do último vídeo aí, a gente veio para cá, em Fairy Burry, e vimos uma cena envolvendo o Dolmegos, antes dele se transformar naquele inimigo lá que a gente via. Ele, na verdade, era um aprendiz de um dos sete sábios que queria aprender magia, né? Só que esse sábio não disse para ele que ele estava produzindo um elixir, e isso levou anos, o que deixava o Dolmegos cada vez mais ansioso, e acabou que ele foi atrás do Cetro em busca de magia e acabou sendo dominado pelo Raptor. Não que o Dolmegos fosse mal, ele só queria ter poderes mágicos e acabou que deu ruim, né? Então, caras, vamos continuar. Hoje temos mais coisas extras para fazer. Vamos começar ainda aqui pela Mystical Spring, ver se tem alguma coisa diferente que aconteça. Queria agradecê-los pela presença de sempre, cara. Essa série agora, na parte final, também está indo... A série inteira foi muito bem, cara. Uma série agora com 56 episódios, que a gente está aí, é muita coisa, cara. Então, eu queria só agradecê-los aí, de verdade, aí. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, e pedindo novamente que você deixe aquele gostinha logo no início do vídeo, cara. Isso realmente ajuda demais o canal. Se inscreva e ative o sininho, dessa maneira você não vai perder nem o conteúdo novo que eu vou lançar aqui no canal. E assim você pode participar aí das estreias, das lives, e também assistir aos vídeos que eu lanço diariamente aí. São séries. O Dragon Quest está chegando ao seu desfecho, ainda tem muita coisa para fazer, tá? Não é igual um Dragon Quest... Um Dragon Quest 11, que a gente levou mais de 100 episódios, e hoje levaríamos muito mais, né? Mas tem ainda algumas coisinhas para a gente resolver aí. Opa! Eu estou tão assustada. Eu não posso estar vivendo sob um céu como esse. Ele estourou a cor do sangue. Eu estou tão assustada. Eu não suporto viver num céu desse. Ele tem cor de sangue. Será que isso significa que estamos chegando próximos do fim da nossa jornada? Estar amaldiçoada parece trivial comparado ao pensamento de Happy Thorne governando sobre o mundo. Isso é o motivo pelo qual você tem que derrotá-lo, Dante. A vida de todos estão em perigo. Você acha que eu voltaria ao normal se você vencesse? Ou você acha que eu vou ficar o resto da minha vida como um cavalo? Quando a paz retornar, eu queria viajar no mundo junto com você, Dante. Mesmo se a maldição não tivesse sido liberada. Porque dessa maneira eu não teria que casar com aquele homem ruim e perder você. Eu ficaria feliz em gastar o resto da minha vida carregando você nas minhas costas e levar você para onde quer que você quisesse ir, Dante. Se isso acontecer, por favor, tome conta de mim. Eu nunca sairia do seu lado, eu prometo. Tadinha. Se for pensar, né? Então, caras, como vocês estão vendo aí, tem que dormir até a noite, tá? Para a gente fazer uma sidequest agora, certo? Então vamos sair aqui. E outra coisa, caras, se quiser se tornar um membro do canal assim como essa galera aqui de baixo, ó, sempre ajuda muito, cara. E você ajuda a manter o canal sempre nativo, trazendo conteúdo de cada vez mais qualidade para vocês, certo? E se você quiser participar de um sorteio aí valendo alguns itens gamer, tá? Estou falando aí durante os vídeos aí, um controle Xbox Elite Série 1, uma action figure do Zero, do Mega Man X, e uma caneca com uma arte do canal. Cara, se você puder vai estar ajudando muito. Clica nos primeiros links aí na descrição e a cada R$ 5,00 doados você ganha um número entre 0 e 700 para participar desse sorteio que será realizado até dezembro, beleza, caras? Então você tem que voltar aqui para a Argônia à noite. E aqui o pau vai comer solta, então estejam preparados. Vamos mudar um pouco a equipe, vamos lá. Vamos trocar o Dante, é... É... é Youngos... A Red não é tão interessante, cara. Eu prefiro... Morrer é muito mais útil, cara. Mas... Jessica e... Vamos usar a Red um pouco, então? Vamos, vamos botar a Red um pouco, vamos. Triste games, vamos embora. Duas meninas e dois meninos. Vambora, let's go. Certo, acabou o festival, aparentemente, né? O bazar acabou, um pouco antes do que planejado este ano. Você lembra daquele dia quando o céu se tornou vermelho? Bem, o bazar foi chamado logo depois daquilo. Certo, vamos dar uma olhada aqui na cidade. Aparentemente vai acontecer uns eventos aqui na cidade, hein? Uma manhã nós descobrimos que todos na casa do chanceler da montanha desapareceram. Alguma coisa deve ter acontecido lá durante a noite, mas o quê? Hum... Vocês já vão entender o que está acontecendo. Pelo que eu li aqui na descrição, a boca não vai ser boa. Certo, aparentemente se mudou para os salões de evento. Vamos dar uma olhada aqui. Não, aqui é igreja, né? Quem sabe mais para cá? Aqui deve ser o salão de evento. Vamos ver aqui. Será que é aqui que se mudou? É, se mudou para cá mesmo. Aí, mini-medal. Certo. O que houve, cara, para vocês terem se mudado para cá? Desculpa, mas está tudo fechado agora. Você tem que voltar amanhã de manhã. Certo. O que será que houve para eles terem se mudado, hein? City of Magic. Certo. Essas coisas não tinham antes, tá? Eu já tinha olhado aqui tudo. Então, algumas coisas mudaram de lugar. Isso aqui eu acredito que eu já olhei, mas vou olhar de novo, né? Só para garantir, né? Aí, não tem nada. Certo. Vamos sair daqui de novo. Vamos ir para cá. Vamos sair daqui. Let's go. Certo. Saindo para lá, vamos para a entrada da cidade. E agora nós vamos participar de um evento aí, certo? Então, vamos embora. Ele tem algumas coisas que a gente vai poder fazer, tá? Alguns itens que a gente vai poder construir. Tem uma armadura especial para o nosso Dante. Então, tem muita coisa ainda para a gente estar produzindo aí no jogo, caras. Mas, tudo a seu tempo, é claro. Vamos subindo aqui as escadas. Vamos ver o que a gente encontra. Tem alguma coisa que eu preciso encontrar. Tem nada aqui, né? Então, a gente só precisa entrar nessa casa. Bora. Certo. Tem algum item aqui que a gente vai precisar olhar. Nada para cá. Será que é aqui mesmo, cara? Estou na dúvida. Certo. Aqui não tem nada também. Certo. É esse espelho aí, tá? É esse espelho aí. Eu acho que aqui a gente já leu os livros, né? Tá. Esse aqui é livro que a gente já leu, tá? Então, certo. Tira a foto desse. Tira a foto, mãe. Aí, ó. Que lindo. Aí. Tirou a foto do espelhão. Aí. Clique aqui. Troll Maze. O nome desse lugar aqui. Por que que tem uma casa de troll dentro de um... Deixa ele virar de costa. Opa, que bicho tá vindo. Vou pegar ele bem de frente mesmo. Vambora. Troll Maze. O nome daqui do lugar. Boss Trolls. Boss Trolls. Certo. Vamos lá. Giga Gash. Não pode ser. Kit Fos Mel. Ah, não estou usando o meu querido. Sexy Bean? Vamos ver o que nós temos aqui de legal. Fire in the hole. Vamos ver isso aí. Que legal, cara. Uh, Sex Bean. Não fez dano nele. Giga Gash. Então tome essa aí. Caramba, tome tirando dano desses bichos, hein? 82. Caramba, o bicho aguenta, hein? O bicho tá aguentando dano pra caramba. Então tá, né? Vamos lá, então. Vou parar com a brincadeira agora. A brincadeira acabou, meus queridos. Fire in the hole. Nossa, a habilidade é boa pra caramba, cara. Essa habilidade é uma beleza, hein? Caracl. Aí. Aguenta essa aí, o bordão. 850 experiência não é... Não é pouca, mas também não é muita. É um labirinto de troll mesmo, hein? Um troll roxo. E... Vamos lá, vamos enfrentar todos os tipos de troll, né? Great troll. Great troll. Certo. Esse é um burro, né? Quem sabe funciona. É, não foi muito bom porque eu ataquei primeiro. Poder dobrado. Faz falta morrer, hein? Muito bom que ele caiu. Caramba, esse bicho aguenta, hein? 138 de dano, bicho. Certo. Vai lá. Falcon Slash. T4 Ismail. Maul. Aqui a habilidade... Blade, Keskid e Fire in the Hole. Doh, 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 Toss. Não, vai jogar minhas moedas, tá louco? Blade, Keskid. É uma habilidade tão forte, mas tira um daninho interessante até. T4 Ismail. 134 de dano. Caramba, que o bicho aguenta, hein? 417 de dano, cara. 130, hein? Certo. Continuando o Falcon Slash. Se fosse mal... Vamos usar aqui o que nós vamos usar nele. Caprizo? Não. Usa alguma habilidade de magia de superar life aí. Tem aqui o Pink Typhoon. Que... Custo Dance. Esse aí é bom. Ah, o que mais? Você ataca normal aí, minha filha. Vai. 173. Aguentou, né, mojete? Gretor Trolls derrotados. 1.358 de experiência. Vamos dar uma bela de uma olhada aqui, né? Tem uma galera aí ferrada, hein? Sai, 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 Tafarel! Aí, quero o item. Não me veja, não. Tô só passando aqui de boinha. Ó, tem um... Uma galerinha aqui, hein? O que temos aí? Hell Sabre. Será que essa arma aí, ela é amaldiçoada, cara? É o Sabre, rapier. Não sei se é dois ataques, mas tem um ataque 99. Não posso equipar mais o... O Ângelo não tá aqui, senão eu ia ver ele. Vamos usar aqui uma magiazinha. Aqui, ó. O Mini Ria, ó. Gasta bastante, mas recupera tudo de todos. A gente tem uma habilidade que só gasta metade. Vamos pegar um bicho desse aí que a gente não pegou nenhum. Esses bichos aí normalmente são uns chatos. Mas a gente enfrenta aí pra ver o que que dá. Snap-Dragon. Tem que acabar com ele primeiro, tá? O bicho mais chato que tem aí é ele. Pois mal. Eles usam umas habilidades muito chatas, cara. Vamos ver o que nós vamos dizer. Caso não use, ó. Tá bom. Vamos usar Fire in the Home. Essa habilidade dela é interessantíssima, hein? Já não tá tão interessante assim, né? Giga Gas. Cai, meu filho. Cai. Isso. 75 de dano. Os bichos têm muito life, cara. Tifo é small. 3 e 5. Só pra ficar esperto. Falcon slash. Tifo é small. Onf. Snooze. Snooze. Isto. Poder dobrado. 420 de dano, cara. Abilidade ótima do Yangus. 70. Vamos continuar aí. Spell. Eu acho que o melhor spell dela é esse Caffrizo atualmente, tá? Rain Magic. Vamos ver se funciona bem. O jogo dando umas... Travadinhas marotas. O jogo dando aquelas travadinhas marotas. Aí, já era. Beleza. Não, eu pensei que ia passar um nivelzinho. Nada de nível, hein? Que é nível nada. Não vai ter nível nenhum. Vai lá, vai. Ainda bem que os grandões aí são bem lentos. Isso aí, a gente enfrentou também. Isso aí não, né? A gente enfrentou o roxo, né? Ah, não sei se eu vou voltar por causa dele. A gente vai encontrar mais na frente, né? Nós vamos encontrar mais esse grandão. Trolls Maze. Labirinto de Troll. Por que que botaram um labirinto de Troll dentro de um espelho? Qual o sentido que isso faz? Não sei. Um gigantão ali. Tem que entrar pra cá. Tem que tentar ler. Vamos dar a volta. Até que não é um labirinto muito complicado. Não sei se tinha essa versão aqui. Eu não sei se tinha essa... Eita, me pegou. Certo? Pior que essa porcaria é perseguir. Valeu. Certo? Mais um itemzinho aqui pra nós. Mais uma mini-medal, hein? Pra vocês verem como aqui é importantíssimo de vir, né? Tem muito itemzinho aqui, esconder decks aqui. Vai pra lá, vai. Vai ir rebatendo nas paredes aí. Eu sou inútil. Vambora. Seguindo pra cá. Pior que são uns lugares pequenos. Com uns bichos gigantes desse jeito. Esse aí a gente já não tocou ele. Lá tem um baú, né? Rebatendo nas paredes aí o inútil. Pior que ele tá indo lá em direção do baú, né? Bá, bá, bú, gel. Bá, 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 hein? Sai daí, rapaz. Aí, mais um baúzinho. Mais uma mini-medal. Eu não sei se a versão de PS2 também tinha isso aqui, né? Posso estar falando besteira. Não sei. É porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui na minha vida. Nunca nem vi isso aqui. Então é legal, hein? É legal que o jogo adicionou algumas coisas novas aqui. Certo, vamos continuando aqui Agora eu me perdi, cara Acho que é pra cá mesmo, né? Olha lá Cozinha de troll ali Já vou tirar foto já Tira foto, mãe Que negócio é esse aí, rapaz? Uma cozinha de troll Um monte de caveira ali Me ajuda Eu te suplico Eu sou o chanceler de Argonia Se nós não saímos daqui Nós estaremos na barriga do troll Dentro de uma hora Eu tenho muita vida pra viver Olha só, o chanceler tá preso aqui, rapaz Os trolls ali Só cozinhando aí, ó Eita lasqueira Certo, vou falar com a galera aqui E aí O que você quer? Nós estamos pra comer Talvez você se una a nós Ou você está aqui Só pra ficar no caminho Sim O que? Você está Então vamos ver o quão forte Vocês podem ser Nós trolls Não gostamos de quem se acha fortão Você está parecendo um pouco forte O que é sobre nos deixar? Tantas coisas pra cozinhar Tantas coisas pra cozinhar Você quer comer o meu jantar? Não Você não vai ter Beleza, vamos acabar com esses caras aí Vambora Certo Os boas trollam agora, Droneer Ah, são os caras aí no tiozão Igualzinho àqueles que a gente já tinha visto Digagast, Tifos Mal Então aqui, ó Onfili Aqui no nosso Yangos A Red vai chamar Fire in the hole Fire in the hole Tome Isso é bom, cara Tira um daninho legal Quer ver se fosse só um Gigagast, Tome É a habilidade suprema Da... Da coragem, tá? Tem a Gigaslash também Que é a Supra... Supra sumo da... Da lança Caramba, tirou pra caramba E o cara está vivo, hein? Esses caras devem ter uns 900 de life Cada um Mas são bem fáceis, né? É uma dungeon Extra Bem tranquilinha Pra gente resolver Onf, Nudante Fire in the hole Cove Essa habilidade aí Foi muito bem feita, hein? Nossa Foi tudo neles 288 de life E o cara está de pé Tem mais de 900 de life, hein? Vai cair agora, né? Não caiu Os bichos estão mais fortes, hein? O que foi mal Ah, não aguentou Mas não aguentou tanto 137 de dano, hein? Um daninho razoável, né? Falcão Slash Que foi mal Ah, vamos lá Eu acho que ela tem... Ah, vai, Cafrizo Nem pensa Fire in the hole Achou que ia ter comidinha fácil, hein? Caramba A Freezo Receba Certo Nosso Yango está tirando bastante Com essa habilidade, hein? Tranquilo, hein? Se você não estivesse aqui Eu teria um maravilhoso jantar agora Mas eu é um Troll Então... Talvez isso seja apenas um sonho Talvez tudo seja apenas um sonho Obrigado, obrigado Se você não tivesse vindo, eu estaria na barriga do Troll agora Que perda Um fim Sendo um jantar de Troll Depois de todo o meu trabalho duro E me tornar o chanceler de Argonia Eu devo recompensá-lo O que eu poderia dar a você? É claro Aqui eu gostaria que você ficasse com esses Duas Seeds of Strength E três Seeds of Life Sementes assim me mantiveram vivos na cela Bem, eu deveria estar ficando mal Adeus Bem, devo voltar agora Adeus Agora a explicação do porquê que existia um Um portal de Troll Dentro De um espelho, né, cara? Qual a explicação pra isso? Né? Será que há explicações pra isso? Os caras estavam aqui amolando as coisas Quantidade de ossinho ali embaixo escondido aqui Caramba Ainda bem que resolvemos os problemas Então bora daqui Evac Vamos meter o pé daqui, rapaz Resolvido o problema A senhorita recusou a dormir no mesmo quarto daquele espelho Então agora eu tenho que dormir aqui ao invés deles Eles deveriam leidar com isso Mas eles dizem que isso é tão valioso pra jogar fora Hum, vamos descobrir de onde é que eles pegaram esse espelho aí, né, cara? Que coisa louca Só alguns minutos antes Eu estive Eu estava pra ser um jantar de Troll Eu espero que eu nunca tenha que passar por isso de novo Mas onde é que eles arranjaram esse espelho, cara? Podia explicar pra nós, né? Pode ser que eles já tenham explicado isso antes, né? E a gente não Tá dormindo na cama da empregada Ah Foi dormir na cama da empregada Ai, 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 caras Então é isso, caras Aqui a gente resolveu, então Essa sidequest bem pequenininha aí Pra conseguir algumas sementes que tinham nessa região Bora lá, então Ó, vamos fazer umas coisas pequenas agora, caras A gente poderia ir pra outra missão grande Mas a gente vai fazer uma menor Vamos pra Ferryberry Tá, vamos já resolver um negócio aqui Ferryberry Vamos devagarzinho Tem algumas coisinhas pequenas pra resolver Certo Aqui, cara Vamos chamar o nosso Caramba, é muito item Certo A gente vai fazer o seguinte A gente vai dar uma chegadinha lá na cachoeira de novo Certo Algumas coisas extras Tinha outra quest grande pra fazer Mas a gente vai fazer no próximo episódio, tá? Caramba O jogo tá dando umas travadas hoje Sensacionales, hein? Caramba Eia, lasqueira Eu já até vou salvar aqui Pra eu editar isso aí depois Caramba E se acontece isso aí Faz parte da vida Mas faz o que? Certo Vamos pra cá, ó Inclusive tem um caminho Um item aqui no caminho, ó Vou pegar ele aqui Sem pões Vamos lá Os bichos ainda Mesmo comigo forte Eles ainda tentam me pegar ainda Certo Subindo aqui Vamos subindo pra cá Certo Subindo aqui Vamos entrar nessa casinha aqui A gente já teve aqui outras vezes E aí, cara Você é um cara Você é muito estranho Subindo aqui A uma hora dessa Mas não deveria estar surpreso Você é decidindo Seguir em frente Contra Dark Lord Raptor Não tem muito a oferecer Mas aqui, tome isso Aqui você Esse é um queijo De Não fica muito melhor Do que aquilo, né? A gente recebe algum White Strang Cheese O que nós temos aqui? Ah, esse é o seu ratinho Ratos amam queijo, sabe? Você deveria querer alimentá-lo algum Pro pequenininho Da próxima vez que vocês estiverem em batalha Algo me diz que Aquilo não é só Um pequeno roedor Que você tem aí Deve ter muito mais Do que esse rato Do que o Encontra os olhos Eu também acho Que esse ratinho Tem alguma coisa especial nele Certo, cara Isso aqui terminamos Vamos fazer um zoomzinho Aqui agora Para Bacarate Bacarate aqui Vambora Certo Como é que está o meu negócio Aqui? Vamos lá Mas tem uma batalhazinha aqui dentro Então já se preparem Certo Hoje o jogo Decidiu me Me trolar Dando umas travadinhas loucas Só vai Só vai Aqui para o cassino Tem que ser a noite Senão você não entra Vamos dar uma procurada Aqui O que a gente tem que fazer Olha lá Está tendo dificuldade ali É isso Ah Seu Sua Lula Maldita Prepare para encontrar O seu Seu Estão levando Alto a sua Você quer lutar Com o Queen's Kid Vamos Esse bichinho É um fracote Queen's Kid Esse vai apanhar Esse aí Vai apanhar Young Fire in the hole Tome Está achando que é bom? O bicho não deve ser tão forte Assim Nunca Ataca Antes Essa vez Atacou Nossa Aguentando Nossa Isso é um fracote Seu criador Eu estava até agora Pensando na palavra Lá Bora Aguentando Um bicho Desse aí Está aguentando Firme Olha a quantidade De dano Que eu já tirei Desse bicho Aguentou Aguentou Bastante Para falar a verdade Obrigado Você nos salvou De um desastre O que nós vamos fazer? Se Cash e Carry O que nós vamos fazer? Se Cash e Carry Ouvir sobre isso Vamos ter que ter certeza Que isso nunca apareça Isso foi longe demais Nós vamos ter que trancá-los Prendê-los Sim Nós vamos ter Comprar Eles Com tokens Por favor Nós te damos 200 tokens Se você prometer Não contar A Cash e Carry Sobre isso Não Eu quero 500 Eu disse que eu não posso te dar mais 400 é a minha última oferta Não Eu quero 500 Ah, eles não dão mais? Que isso? Eu acho que é 500 o máximo É, eu acho que não Não Pode ser que seja na versão de Obrigado Eu vou fazer com que os tokens Sejam creditados na sua conta Então a gente recebeu 400 Cassini tokens É, eu disse que vocês Então é uma promessa Não uma palavra disso Para ninguém Então é uma promessa Nenhuma palavra disso Para ninguém Beleza Aqui está resolvido Até que foi fácil Vamos Seguir então Aqui Vamos São coisas pequenininhas E está resolvendo já Vamos Para Pickham Vambora Vamos para Pickham Certo Vamos Chamar o Bawren Não Não era isso que eu queria fazer Não, ele era Mas esse é o nosso grupinho Certo Vamos chamar o Bawren Certo Bawrens Bell E vamos Seguir ali Para a casa Da Da Red Tá Tem um negócio Lá para nós pegar Vindo para cá Vamos com a Red Até a casa dela Certo Vamos seguindo Para cá Tranquilamente De buenas Agora o jogo Parou de travar Vai entender Né Às vezes É o computador Fazendo algum tipo De atualização Você está entrando Nos chats Inlícitos Ai 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 Vamos entrar aqui Vamos Bora Já está sempre Com cara De braba Agora Ah, é sempre bom Estar de volta Ao velho Gath Gath Eu não sei o que é Espera um segundo Estranho Onde isso está Ó, bem Tenho certeza Que isso vai aparecer Em alguma hora Vendo que nós Não vamos voltar Por um tempo Acho que eu vou Colocar meus pés Para cima um pouco Porque vocês não vão ali E se divirtam um pouco Vai ali Botar o pezinho Para cima Red Red Oh Hum Bem, eu Eu quero dizer Você vai voltar Mais cedo Do que eu esperava Red Red Ah, bem Eu Bem Eu não estava Esperando que você Chegue mais cedo Do que eu esperava Ah, seu pequeno Surrateiro Quem te deu a permissão Para sentar na minha cadeira É? Porque Se não fosse eu Isso não é para folgados Assim como você Cinco minutos Sobre Ela quis dizer Mais cinco minutos Sobre a sua carcaça Preguiçosa E essa coisa Teria se quebrado toda Desculpa, chefe Você se chama de um caseiro Vai lá para fora agora E começa a cuidar O que eu te disse Sim, chefe Agora mesmo, chefe Ela sempre reclama Ela é braba Para caramba Oh Red Por que você não bota Seus pés para cima Nós vamos lá Dar aquele Reptorno Que ele merece Lembra? Yangos, Yangos, Yangos Você ainda não entendeu Quando as coisas Ficam difíceis É sempre importante Ter um tempo Para relaxar E pegar As suas forças De volta Não adianta Ir para a batalha Toda quebrada Entendeu Ah, certo Você pode ser um pouco Lento Às vezes Eu só espero Que isso não signifique Que você vai deixar De lado Quando a hora Chegar A batalha Espera um segundo Aqui, tome isso Mas é só emprestado Certo Eu quero de volta Quando as coisas Se resolverem E não se atreva A tentar fugir Com isso Ou eu juro Que eu vou te encontrar Entendeu Certo Vou ficar com isso Então Meio que Quando nós Resolvemos Esse problema Com o Reptorno Você vai Tudo de volta Yangos obteve A Flay of Fury Mangual Que vocês me ensinaram E coloca na bolsa Só que a gente Não vai usar Porque a gente Não está usando Essas paradas Tem mais Fala com ela Como aquele Mangual Está servindo Para você Lembre-se Eu só te emprestei Quando isso tudo Acabar Eu quero de volta Certo Tem mais uma coisa Para nós fazer Antes da gente Terminar esse vídeo No fim Eu pensei que o vídeo Ia ficar curto Mas não Tem algumas coisas Para resolver Oi Espera Deixando para trás Bem Que bom Certo Terminamos Aqui Vamos agora Seguir Para o Castelo Da Minnie Onde a gente Vai ganhar Mais um item Princess Minnie's Castle Só que o problema É que você Não consegue Você não consegue Todos os itens Necessários Com as Mini Medals Antes de zerar Provavelmente A gente ainda Vai conseguir Alguma coisinha Mas Eu acho Que a gente Não vai conseguir O item dela Ainda 116 Eu trouxe Para ela Beleza Vamos Pegar Aqui Uma Dragon Clown A próxima É com 121 Certo Devagarzinho A gente está Conseguindo Todas Consegui um Item novo Para o nosso Querido Eu vou Transferir Para ele E vou Equipar Com vocês Transfere Aqui Para o Morri Beleza Não quero Equipar Eu quero Equipar Depois Vou Transferir Essa Flay of Fury Também Para ele No lugar Mas Eu não sei Como é Que ela é Considerada Deve ser Considerada Um Club Então Não vai Servir Muito Para nós Vamos Botar Aqui No Morri Certo Aqui É Iron Clown Dragon Clown Legal Até Bonitinha 262 De ataque Beleza Vamos Para o Próximo Aqui O Próximo É O Yangus Só Com Problema Moon X Band X Flay of Fury Olha que legal Essa Flay of Cara Só que Ela é Considerada Um Então Um Club Então A gente Não vai Usar Isso Aí Mas Pelo menos Conseguimos O Dragon Clowns Muito Bom Então Então A gente A gente Fazer O Seguinte A gente Vai Terminar Esse Vídeo Por Aqui Queria Agradecer A todos Pela sua Presença E paciência Não esqueça De deixar Aquele gostinha Para apoiar Se inscrever E ativar O sininho E nos Vemos Então No próximo Episódio De Dragon Quest 8 Falou